E aí pessoal, aqui é o canal RDB, trazendo mais um vídeo aqui do canal, dessa vez um pouco diferente Que eu queria mostrar o meu setup né, no caso seria o 0.5 porque ele ainda não tá pronto Mas enfim, eu vou mostrar o que tá agora e as mudanças que eu vou fazer Não vou começar mostrando minha cara porque eu não faço isso, vocês sabem né Então, enfim, eu vou começar aqui Bom, primeiro eu tenho esse monitor aqui, foda-se qual é esse monitor, é um da Philips Porque minha vida toda eu só tive notebook e agora que eu comprei um computador eu não tinha um monitor né Aí eu peguei esse aqui com um amigo meu de graça mesmo E ele é provisório, ele é uma coisa que eu vou mudar Bom, aqui tem um controle de som, meu som quebrou mas o controle ainda serve Aqui tem esse receptor aqui, que serve pra ligar a tomada Enfim, é coisa complicada e eu vou me enrolar todinho se eu for explicar Bom, aqui eu tenho um carrinho da Hot Wheels Que cara, briga com o Dodge Charge pelo primeiro lugar No caso esse aqui é o Dodge Daytona Aqui tem um P-Drive normal, um model da internet, um fone E aqui tem um teclado que é barato, cara, não tem muito o que falar sobre ele Ele é barato É um Braview TCO 801 Tem três cores E desligado, também fica trocando sozinho Se deixar né Enfim, aqui tem um mouse pad que eu ganhei no evento aí Foi de graça né Aqui tem um mouse da OX É o MS306 Bom, tanto o mouse quanto o teclado são brasileiros né É, mas enfim Aqui tem o meu Playstation 2 Aqui tem tipo um, tipo não, um pincel que eu uso pra tirar poeira das coisas Aqui tem coisa do Playstation 2 Tem um HD, controle da TV Aqui no caso é a TV que eu uso Pra gravar os jogos em 1080p né Porque esse meu monitor aqui, como eu já disse, foda-se o monitor Ele é um 366x768 É uma bosta Aí eu uso a TV quando eu vou gravar alguma coisa em Full HD Bom, aqui não faz exatamente parte do setup Mas tá aqui as minhas belezinhas Que são minha guitarra Nossa, faltou fôlego velho O gordo é osso Aí é uma Streamberg Stratocaster Tipo as guitarras mais básicas do mundo Aqui tem uma guitarra do Guitar Hero E aqui tem uma SP LTD AX50 Caraca, bicho é Comprida Bom, vindo pro outro lado agora Eu tenho um headset aqui Que eu comprei da China Mas é bom, só Gostei dele Tem excelente qualidade de áudio E é pra vocês, vocês vão ouvir bastante Que eu comprei da China Deixa eu botar uma música aqui pra vocês ouvirem Vou botar aqui Mudar aqui a Que a saída de som tá na TV É Como eu abri o Tava jogando aqui Sniper Elite 4 Como Eu abri o Mixer O tocador de música Como eu abri antes de trocar o áudio Então sai na TV do meu jeito Pronto, agora eu fecho e abri de novo Cara, olha isso, mano Está saindo do fone Olha o volume Que é esse troço, mano Deixa eu botar aqui mais perto Como deu pra ver aí É bem alto Nesse fone aqui também tem um Controlador Deixa eu pegar aqui Sem quebrar o computador de preferência Tem um controlador pra aumentar e diminuir o volume Mutar e desmutar O alto-falante e o microfone Se a câmera focar, se ia ser bom, sabe? Aí Olha, a luz acende Quando apaga o microfone Bom, aqui eu já deixei assim, né? Até caiu aqui Pra ser mais fácil de mostrar No meu computador, né? Mas não vou agora Bom, aqui tem meu Playstation 3 E aqui está o computador Em cima tem um Um cratozinho aqui Um crates Que eu uso pra segurar o microfone Só, né? Porque senão ele nem estava aqui E aí também tem um anel aqui, né? De plástico Enfim Então meu computador Todas as especificações dele Vai estar na descrição Senão eu vou perder muito tempo Eu acho que eu não falei, né? O headset É um SADES Não sei se é SADES SADES Enfim Está aqui, ó SA903 A câmera não vai focar, né? E agora sim Eu já deixei aqui Como eu já disse, né? Solto Só pra puxar Bom Também como eu já disse Mais detalhes aí Na descrição Mas basicamente é um I3100 8GB de DDR3 Um GTX 1060 Uma fonte de 500 Um HD de 1TB Mais um HD de notebook de 500 Bom Esse é basicamente isso E agora falar um pouco das mudanças, né? Bom, primeiramente vai Não é exatamente no setup também Mas eu vou botar um ar-condicionado Pra vocês não faz nenhuma diferença Mas pra mim é Nossa É um paraíso Que é um sacrifício pra mim Gravar sem ventilador Vocês não imaginam Onde eu moro É muito quente E Bom Também pretendo trocar o processador, né? Como eu já disse Ó Uma bosta O teclado também Como eu já disse Esse aqui O único ponto positivo dele é Barato Deixa eu ver se tem Tá até coisado aqui Não Agora parece que tá normal Não, tá não Ó Como deu pra ver aí, ó A tecla 9 Aí, ó 9, 6 e 3 Às vezes gruda, ó E não volta, ó Ó A 6 ainda tá lá dentro, ó E cara Essa tecla daqui É relativamente novo, cara Eu comprei em janeiro Se eu não me engano Não, janeiro não, cara Caraca Faz muito pouco tempo, cara Foi em março, eu acho Enfim E ele já tá assim, né? E ainda é porque Eu nem uso essas teclas aqui Não com frequência, né? Tipo W, A, S, D Parece que a qualidade é diferente Dessa parte pra essa Mas enfim Eu já comprei o teclado Da China aí Teclado mecânico de verdade Não é semi-mecânico E deve estar chegando Esse mês aí ainda Eu também comprei um Um fã Pra botar aqui do lado Do gabinete, né? Um fã de 14 Que também deve estar chegando Esse mês E Só mais uma coisa decorativa aqui, né? Não sei onde é que vai ficar ainda Acho que não vai ficar em cima do computador Por causa da temperatura Mais um action figure Não tem muito a ver com o jogo, né? Mas Vai ser legal aqui pro meu setup Bom Tirando isso Só faltou basicamente a cadeira, né? Olha essa belezura aqui Ignorem o lixo ali Essa belezura aqui De cadeira de sala Que eu peguei E botei um travesseiro Pra ficar Um pouco mais confortável, né? E Sim Esse travesseiro Eu só uso pra sentar mesmo Porque se eu usasse pra deitar Ia ser estranho Mas enfim Também vou trocar essa cadeira, né? Assim que der E é basicamente isso, cara Mousepad também, né? Eu comprei um da Razer Também já deve estar chegando E é Basicamente isso Meu setup 0.5 E com as mudanças aí Quando eu chegar no 1.0 De verdade Eu mostro a diferença Bom Trocar monitor Trocar teclado Mousepad Cadeira Processador E é Acho que é basicamente isso Além de adicionar um fan, né? Como eu já disse Pad 7 é bom Não tenho o que reclamar Mouse quebra o galho Não sou muito exigente Se com o mouse Cadeira aqui Preciso de urgente De uma nova, né? E Mais uma coisa aqui Pra complementar Meu setup Não game, né? É tipo um som, cara Que eu vou fazer Já que meu som quebrou Eu vou fazer um som Com quatro alto-falantes Com quatro alto-falantes Seis polegadas Que é o do carro, né? Também padrão do carro E também nessas portas aqui Onde fica O armário Preciso botar mais quatro Quatro alto-falantes Dois de cada lado De doze Pra ficar um som aí Bem bacana Bom Só isso mesmo E é Queria mostrar só um pouco Do meu setup mesmo O celular esquentou demais E quando isso acontece O flash liga Vocês já perceberam, né? E é Espero melhorar logo Meu setup Em pouco tempo, né? Espero que vocês tenham gostado E tchau Beijo pra vocês Seus lindos E até o próximo vídeo